15 de maio de 75, Pelé entrava em campo pela primeira vez com a camisa do Cosmos de Nova York. 21 mil pessoas assistiram a estreia do rei nos Estados Unidos. O jogo em Dallas, num campo de beisebol improvisado contra o time local, chamou a atenção de toda a imprensa. Oito meses após encerrar a carreira, Pelé assinou um contrato de 7 milhões e meio de dólares por três anos. O que hoje parece pouco para ter no time o melhor jogador do mundo. Na época era uma proposta irrecusável. E quem é rei não perde a majestade. Pelé orientou os companheiros. E empatou o jogo com uma cabeçada certeira. 2x2 foi o placar final.